A cidade de Girona tem mais de 2 mil anos de história e cerca de 100 mil habitantes. Famosa pelo centro histórico repleto de torres e muralhas, paisagens perfeitas para filmes e séries de época. Arrasa! Quero mandar essa aqui, ó, pro Duda, pro meu namorado. Agora uma pra minha mãe. O meu pai agora. Tá, mas vamos tirar mais lá. Agora subir ali, ó. Ah, finalmente encontrei minha princesa. Para. Você será a minha princesa. Cabela, me ajuda, eu não quero brincar. Cabela, para. Ele tá armado, eu vou procurar ajuda. Não, Cabela, volta aqui, me larga. Eu vou procurar ajuda. Cabela. Eu vou procurar ajuda. Cabela. Ajuda. Ele te abandonou. Não, para, gente, sério. Eu não quero brincar disso. A brinachei. Essa faca é de... É um guerreiro aqui, atrás. Essa faca é de verdade. Cortou ele? Ai. Aê, Sabrina. Eu corto a cabeça dele, Cabela? Não. Esse aí não. Chuta o peito dele para ele cair assim. Chuta tudo. Eu te ajudei. Ajudar aqui. Noi, preciso. Noi, preciso. Sabrina, Sabrina. Esse daí tá aqui para te ajudar. Ele não. Ele tá matando em um outro. Eu que busquei ele para te dar você, você tá louco? Ai, Cabela, como eu vou saber quem confiar aqui nesse Guerra dos Tronos? Eu quero o meu trono. Eu quero ser rainha. O trono, ele é amigo. Ele é amigo. É a rainha. Para, Sabrina. Ah, Cabela, deixa eu brincar de espada. Lave isso aqui. Lave isso aqui. Lá, lá, lá. Os cavaleiros medievais tinham como função defender os territórios dos inimigos. Eles eram filhos de nobres que recebiam treinamento desde os sete anos. E aos 18, recebiam o título de cavaleiro junto com sua espada, capa e escudo. E deixa eu ver essa foice. Foice? Machado. Deixa eu ver essa. Ai. Segura. Obrigado. Escolhido entre os melhores comediantes da época medieval, o bobo da corte trabalhava para a nobreza e tinha como função entreter o rei e a rainha. Além de talento para fazer a corte rir, esse artista deveria ter habilidades circenses e musicais. Quais as cenas do Game of Thrones foram gravadas aqui? Quais, é, é, o seis, o sete, o, temporada seis? Temporada, toda lá. Muitas cenas das sextas temporadas. Muitas das cenas da temporada seis? Sim. A Arya Stark veio aqui. Arya Stark. Quem mais? Jaime Lannister. O Jaime Lannister! Desculpe interromper. Estamos aqui pela rainha Margaery e Sor Loras Tyrell. Entregue os dois e seguiremos o caminho. Gente, eu já entrevistei Jaime Lannister. Já mesmo? Já. Mentira. Eu entrevistei Jaime Lannister no primeiro ano do programa, logo no início do programa da Sabrina, eu tive o prazer de entrevistar Jaime Lannister na mesma época que eu entrevistei a Cameron Dias. Olha só. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil? O que foi mais difícil de perder a mão ou o que foi mais difícil? É uma boa pergunta. Eu nunca havia pensado nisso. Acho que perder a mão foi mais difícil. Ganhar mamilos foi divertido. Muito divertido. Foi muito divertido. Muito obrigada, viu? Muito legal. Agora eu fiquei inspirada. Eu vou subir, vou procurar o trono, porque depois de guerreira, eu quero ser rainha. Muito bem. Graças. Obrigado, gente. Desculpa aí, tá? O mal entendido, tá? Que mal entendido o quê? A Sabrina é meio doida mesmo, tá? Obrigada. 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 Obrigada.